Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a data nacional de Taiwan é que é celebrada no dia 10 de outubro essa nação tão pequena em tamanho, mas gigante em luta pela liberdade em luta ao lado do ocidente porque ela está lá bravamente resistindo contra o comunismo chinês há tantas décadas garantindo um pouco de liberdade não só na Ásia, mas também em todo o mundo essa nação tão guerreira, tão tecnológica também, um país que é uma ilha mas eles estão muito avançados tecnologicamente e você sabia que das 10 maiores empresas do mundo, só duas não estão nos Estados Unidos exatamente, uma é da Arábia Saudita e a outra é de Taiwan exatamente, empresas de tecnologia que estão dominando o mundo e Taiwan sai na frente, uma população de pouco mais de 24 milhões de habitantes eles conseguem fazer a economia girar, eles exportam mais do que o Brasil inteiro isso é realmente impressionante eu estou aqui com as bandeiras, a bandeira do Brasil e de Taiwan com muito orgulho e vou compartilhar com vocês aqui pela primeira vez a experiência que eu tive em 2012 em Taiwan quando eu fui fazer o curso de desenvolvimento nacional eu estava lá, nós éramos um grupo de 25 pessoas de 14 países da América Latina eu era o único brasileiro, o único de um país que não falava espanhol todos os demais falavam espanhol e eu estava lá falando português, defendendo a condição do Brasil então eu recebi aqui nessa caixinha muito bonita eu recebi a medalha de honra ao mérito eu vou ter participado do curso guardo também, sempre com muito respeito com muita reverência aqui neste documento que eu vou mostrar para vocês nós temos a foto a foto oficial da formatura então estou compartilhando aqui o meu arquivo pessoal com vocês a foto lá da formatura do curso de desenvolvimento nacional de Taiwan e aqui neste outro documento que eu também guardo vou mostrar para vocês aqui está o certificado de conclusão do curso então foi muito, foi uma experiência muito bacana estar em Taiwan, conhecer o país ver a gentileza do povo a cordialidade, a inteligência a sabedoria com que eles tratam dos assuntos a reverência a toda a sua história e claro, eles são a China livre é um pedaço da China mais livre, lutando por liberdade que só um dia eles voltem para a China desde que haja liberdade na China desde que caia o comunismo na China e Taiwan possa regressar e fazer parte desta nação do qual eles já fizeram parte no passado se for a vontade do povo deles se não, que seja sempre respeitado mas eu queria deixar aqui meus parabéns ao povo de Taiwan a todos os seus representantes que lutam junto, lado a lado com a população brasileira e de outros países pela liberdade em todo o mundo muito obrigado Taiwan mandando nocido e aí mal eu 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 Obrigado.